Bom dia, estamos aqui desde ontem fazendo os trabalhos de educação ambiental voltado para a semana da água e a gente deixa sempre claro que a educação ambiental é contínua, a semana da água é só uma data mas a gente pode comemorar ela todos os anos tendo os cuidados, fazendo com que determinados tipos de material não cheguem nos rios e nas praias e para isso hoje aqui no Pontal da Barra, através da Associação Amapo a gente trouxe uma gincana e essa gincana com os alunos e com os bombeiros mirins então a gente vai contar ainda, ver quantas garrafas perto vieram, quantos litros de óleo foi evitado de se jogar diretamente nos esgotos e jornal, jornal e papel velho, e aí eles vão concorrer e a equipe vencedora vai ganhar um passeio no catamarã do Ima fazendo o passeio pelas lagunas Como é que está o envolvimento deles com essas atividades? A gente está aqui há 15 dias trabalhando através dos mobilizadores, que a gente sempre tem contato com os professores eu fiz a visita na escola, foi passado todas as atividades que poderiam estar sendo feitas e a gente vai dar continuidade, hoje é só um marco, terminou aqui, eles já são parceiros, já são multiplicadores ambientais e tudo isso aí vai ser dado continuidade, através de atividades como essa a gente vai estar dando exemplos eu espero que outras escolas nos procurem para a gente fazer o mesmo tipo de atividade Agora hoje está sendo aqui no Pontal, mas amanhã vai ter atividade lá no Parque Municipal, que atividade vai ser essa? Exatamente, no Parque Municipal a gente escolheu por ser o parque, um local que guarda tantas nascentes, tem o Riacho do Silva e aí o evento vai ser feito lá, a comemoração antecipada, que o dia 22 é no sábado no domingo vamos estar também levando as mesmas atividades da Prefeitura lá para a Praça, que é o Bairro Vivo ou seja, a gente tem sempre motivo para estar comemorando Quem quiser participar de educação ambiental, como é que pode fazer? Eles procuram, ou através do telefone 3315 4735, ou através do meio institucional 8752 2021 Daniel, o que você achou de participar dessa gincana? Foi muito interessante, porque nós arrecadamos materiais que seriam jogados para a poluição da Lagoa poluição do próprio bairro, a Lagoa é um dos bens mais preciosos que nós temos aqui por isso que essa Lagoa de Cana foi elaborada com esse propósito, nós arrecadamos material para não poluirmos E é importante então cuidar da água, cuidar da natureza? É importante cuidar da água, porque através dela vem muitos bens para nós crustáceos, peixes, vários tipos de comida e a tradição do nosso portal